Amados ouvintes, recebam a doce paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quem tem o prazer de cumprimentá-los nesta tarde são suas irmãs, Maria Cláudia e Rosa Teonora. Irmãos, nós vamos falar hoje sobre o personagem José, José do Egito. José teve, Gênesis capítulo 3, versículo 7, dos 5 a 8, diz assim, José teve um sonho que contou aos seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois ele lhes disse, eu vi e peço-vos este sonho que tive. Estávamos nós atando molhos no campo, e eis que o meu molho levantando-se ficou em pé, e os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Responderam-lhe seus irmãos, tu, pois, deveras reinará sobre nós? Tu deveras terás domínio sobre nós? Por isso, ainda mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e das suas palavras. Nós sabemos, né mãe, que José era filho de Jacó e Raquel, que foi um casamento, aliás, houve dois casamentos aí, né, antes... Sim, na verdade, José amava Raquel, mas quando era para ele receber Raquel como esposa, depois de trabalhar sete anos por ela, ele recebeu Leia. Que era a irmã mais velha. Que era a irmã mais velha, e na verdade ele amava Raquel, então ele trabalhou mais sete anos por Raquel, né. É. E nós sabemos também, né mãe, que, isso a gente já falou aqui, sobre o que a gente falou de Jacó, os enganadores irão de mal a pior enganando e sendo enganados, né. Jacó foi um enganador desde o começo, ele enganou seu pai, ele se aproveitou da deficiência do seu pai, por mais que ele quisesse a bênção de Deus, mas ele usou de astúcia, né, e Deus não se agrada disso. É, se fazendo passar por Isaú, porque seu pai estava cego, né. E depois ele foi enganado, né, pelo seu sogro, ele foi enganado quando ele trabalhou sete anos por Raquel e recebeu Leia, depois ele foi enganado quando o seu sogro mudou diversas vezes o seu salário. Sim. E também ele foi enganado quando... Pelos seus filhos, que é aquilo que a gente vai falar aqui, né. É, então, José era filho de Raquel, e Raquel era estéreo, foi estéreo durante muitos anos, e depois ela deu à luz José, e depois, muito tempo depois também, ela teve Benjamim e ela morreu no parto. E, então, esses eram os filhos amados de Jacó, Benjamim ainda era uma criança, e José tinha uma postura diferente da dos seus irmãos, porque a Bíblia diz que ele levava as notícias dos seus irmãos e não eram boas notícias para o seu pai. Ele era muito diferente dos irmãos, né, Maria Paula? E por ele ser o preferido, ele recebeu do seu pai uma túnica de muitas cores, está em Gênesis capítulo 37, versículo 3, e ele teve esses sonhos proféticos, onde ele via a própria família inclinando-se perante ele, Gênesis 37, do 4 ao 10. Por isso, seus irmãos com inveja, Gênesis 37, 11, primeiramente quiseram matá-lo, mas depois resolveram vendê-lo como escravo aos ismaelitas, que o levaram para o Egito, está em Gênesis 37, 19 a 28. Depois você precisa ler todos esses capítulos, né, o capítulo 37, porque é um capítulo que deixa bem claro quanto que os irmãos de Jacó odiavam ele e quanto eles não tinham temor de Deus também. E odiavam por quê? Por causa da inveja, né, Maria Paula? Sim. Não tinha outro motivo. Sim, mas a ponto de quererem matá-lo e a ponto de quererem entregá-lo para essas pessoas estrangeiras, que nós sabemos que os costumes eram bárbaros. Ser escravo naquela época... Bom, ser escravo nunca é fácil, né, mas eram povos realmente... Cruéis. Cruéis, exatamente. Já eram cruéis entre si, quanto mais com um escravo. E José, além de ser filho da velhice de Jacó, era o primogênito da mulher que ele amava, está em Gênesis 28, 2. E no capítulo 30 também, versículo 22 a 24. José contou sonhos para os seus familiares e isso causou inveja dos seus irmãos, que o venderam aos ismaelitas. Os filhos de Jacó mataram o cabrito e molharam a túnica colorida de José. Então, aquele presente que José tinha recebido, que era a túnica colorida, eles molharam no sangue do animal, do cabrito, que eles mataram, e mostraram a seu pai. Jacó lamentou muito a notícia do desaparecimento de José e imaginou que o seu filho morrera devorado por uma féria. Então, acredito que essa foi a última... O último golpe que José recebeu. Sim. Que foi, provavelmente, um dos piores golpes de toda a vida. Porque ela era o filho preferido dele, né? Sim, sim. Uma coisa é você não casar com quem você quer, outra coisa é você achar que o seu filho morreu, seu filho preferido, seu filho da velhice, morreu. Sim. E morreu despedaçado. E não poder nem ter podido fazer um sepultamento, enfim. Então, eu acredito que esse foi o momento de decadência da vida de Jacó, né? Que ele recebeu essa notícia que ele foi enganado pelos filhos. Do mesmo jeito que ele enganou o pai, ele foi enganado pelos filhos. Ao chegarem ao Egito, os midianitas o venderam a Potifar, de quem José passou a ser escravo. Tudo o que José fazia prosperava. Gênesis 39, 3 e 23. A Bíblia fala também, né mãe, no Salmo capítulo 1, que aquele que teme ao Senhor, tudo o que ele faz prospera. Sim. Então, por isso, Potifar o colocou como administrador sobre todos os seus bens. Está em Gênesis 39, do 3 ao 6. Então, a gente vê aqui que não importam as circunstâncias, a pessoa que está com Deus, José estava numa situação muito ruim, mas Deus era com ele. Sim. A Bíblia fala também, né mãe, no Salmo capítulo 1,